Fala galera, mais um vídeo aí pro canal. Hey Nubigames falando hoje, trazendo pra vocês mais um vídeo de Ghost Impact, os tiros mais cagados no banho de arma no canal Kiki Ghost Impact. Vamos ver aqui o link original tá na descrição e pimba. Esquece de se inscrever no YouTube galera, deixar o like e é vídeo todo dia. Vamos lá, quero ver a cagada dessa vez. Ó, arco da ficha. Ó, essa personagem é interessante, mano. Tem um cabelo da hora, mano. Verde com preto, maneiro. Bennett, o arco da ficha, porra. Tá com sorte, hein. Tá com sorte. Caralho, mano, só tá vindo o arco da ficha, mano. Ali flopou. Agora acabou os tiros, mano. Nossa, moleque! Duas armas do Ito, um orgulho celestial e a outra arma da ficha, mano. 3T5. Moleque, isso é muita cagada. Nem pra ver uma arpa. Se tivesse uma arpa no lugar da orgulho celestial ali, seria top. Uma armando? Como assim, cara? Eu tenho muito arpa no arpa. Eu tenho muito arpa. Não brilhou, mano. Chiquinho. Ó, vamos ver qual veio. Vamos ver se o, se esse banho, o drop tá ruim ou não. Eu dropei duas armas em duas contas diferentes, né? Eu não achei que o drop do banho de arma atual tá ruim não. Veio a arpa. Sara, mano. É, é o que eu falei, mano. Pegar a arpa ou a arma do Ito não é ruim. É um banho lucroso, digamos assim. Se flopar, vem a arpa. A arpa é um dos melhores arcos. Então tá ótimo. Não tá tão flopado assim, não. Tá parecendo que o Sara não está no Ito. É louco, mano. Vai dar mais um tiro. E comprou, comprou gemma, hein. Cash safado. Nossa, mano. Zerou o banho. Pegou a arpa e a arma do Ito. Zerou. Caralho, caga muito. Nem teve reação, ó. Nem teve reação. Yeah, yeah, yeah. Acabou. Ó, esse já é outro. Tá dando de um em um, hein. Opa. Os caras nem tem mais reação, né, mano. Caixa tanto, ó. A arpa. Os caras não tem nem mais reação, mano. Oh, cara. Tudo bem. Rapaz, acho que eu botei meu webcam no lado errado, hein. Ali, come on! You! Opa. O cara é chinês. Deve ter sorte. Vamos ver. Oh, a barra. Oh, come on. Oh, meu Deus. Não, come on. A arpa. É, se você estiver ouvindo o som, o fundo aí, de chuva, porque tá chovendo muito. Já deu apagão aqui. Tá brabo hoje. Brabo. É, arpa, cara. Arpa é boa. Não adianta. Se flopar, deu bom. Opa, mas... Ó, deu 10x, hein. Primeiro 10x. Nossa. É, comigo não dropou a arpa, né, mano? Comigo dropou só a arma do Ito, pai. Mas eu não arco antes da sorte. Sinceramente, eu não ficava triste se viesse a arpa, não, mano. Ia servir pra maioria dos arqueiros. Na minha conta, não, né? Porque eu já tenho duas agitações em ambos. De arco, eu já tô bem feito. Já bem servido. Ah, mentira. Que ela vai dar uma 10x e vai vir. Nossa, mano. Mano. Essa aqui é a arma do Ito. Pra continuar dando tiro, só pode ser a arma do Ito. Ah, veio. A arma do Ito não tá difícil de dropar, mano. A arma do Ito parece a espada da Paimon com skin, tá ligado? Lembra um pouco a arma do Ito é a espada do... Porque não é uma espada, digamos assim, grossa, igual. Tuma do Lobo é uma espada grossa. Canção dos Pins é uma espada grossa. Mas o quê? Ah, Tuma do Lobo eu já falei, né? Essa arma é muito... A arma da Paimon é uma arma fina. Uma espada firna. Fina. Ah lá, a espada do Ito deveria ser uma espada grandona, mano. Cheia de caveira, tá ligado? Já sobrou 44 tiros. Esse já é outro. Eu estou... Dependendo de vocês. Pô, esse aí já é no tiro? Não, a harpa. O que é isso? O que é isso, chat? O que é isso? É a harpa, filhão. Oh, mano. Acho que ela deve ter tanta harpa, mano. Ok, mod, paga. Que nem reage mais. Eu acho que isso foi muito early, certo? Está tudo bem, está tudo bem, está tudo bem. Está tudo bem. Eu estou acostumado a ter... Você sabe, a ter uma espada grossa com as armas random. Eu estou acostumado. Ele é louco, mano. Eu estou acostumado. Está tudo bem. Não, ele não está achando que vai vir mais uma T5, não, né? Está demorando para esquipar? Não, mano. Se demorar, não tem graça aí. Não veio nada. Beleza. Foi só a harpa mesmo. Não sei quem der mais tiro agora, né? Pô, 15k de gema, mano. Se ele quiser, ele pega. Hum, só está com 2k de gema, hein? Veio. Vamo ver, vamo ver. 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 Ito. Hello be thy name. Thy Geo Kingdom come. Thy Onikabuto Battles be done. Vamo, ó. Quem esquipa flopa. A regra é clara. Tá demorando a esquipar. Aí, viu? Demorou bem feito aí, ó. Tá demorando a esquipar, pô? Ah, ah, I guess. Hey, child. Ah, ah, ah. Ela falou pro shield, hein? Botar no shield boladão. É, a harpa fica muito boa nele, né? Vamo, minha filha. You're welcome, I guess. Demora demais esquipar. Beidou, ó lá, ó. A espada. Vai, momo. Parece que a espada do Ito. Fini e tal. Mano, we'll take it. Ah, Polaris depressed. I'm so sad. Oh, no. Sacrifício. Por que o meu 10-year-old é tão sucesso? Eu, tipo... Ah, 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 I don't wanna... Flopou, né, pai? Flopou. Não, não vai dar mais tiro, não. Pelo amor de Deus. Ela enrola demais. Ah, vai dar tiro, mano. Ah, já é outro. Beleza. Pô, não apareceu nenhum brasileiro, mano. Tem que aparecer aí, mano. Ok. Bom, lá, ia pá de suspense. Quoque, imaginez, on a plusieurs 5-étoiles dans la même multi. I, é francês. Porto A, c'te ful. Francês. Porta V. Imaginez. Lance Favon. Niguang. Arma do Ito. Brice Pierre de Côrnerourguê. Caralho. Não! Fudendo, mano. Lança Dedade Alier. Caralho, moleque. Zerou o banner. Lança Dedade Alier. Caralho, pai manja do francês, hein. Pai é brabo. Caralho. Suplement. Suplement. Parcer. Rapaz. Caralho, ele cagou muito, irmão. Você cagou. Caralho, mano. A Jade, irmão. Muito brabo, mano. Caralho. Muito brabo. Então, galera, eu vou ficando por aqui. Comenta o que vocês acharam. Brabíssimo. Mano. Foda, né, mano? Então, eu vou ficando por aqui. É isso aí. Até o próximo vídeo. Valeu!